Música Pude criar de um berço de ouro, mas ouro Nunca ouviu na volta tanta gente, viu tanta gente Que sumiu na volta tanta vida, foi volta da vida Que sentiu que se eu tornou-se um kid, frio sem nenhum Piu, agiu, seguiu, nada se espiga, fica a queimar neurônio Tanto amor é que eu guardei, guardei tanto demónio Por chás, mandados, comentários guardados Sorrisos, pesados, casaram o pandemónio, manchão Espera lá, mas quem tá cá? Quando kit não entra no cubico, a cota nem tá cá Espera lá, depois não dá pra ser mole Porque kit não entra no cubico, é uma uma boa de sol a sol Os kids crescem na hora, a cota anda sem plonge no cripe A cota chora, mas a escrita que bombeia quando a mente tá full Quer pôr a velha descansada e por isso, cupo de bolo Desculpa mãe, pelas lágrimas escorridas Desculpa mãe, pelas más línguas ouvidas Desculpa mãe, pelas ausências sentidas Mas eu prometo orgulhar-te Palavras prometidas Palavras prometidas Fazer agora pensar depois Essa é a nossa essência O teu puto continua duro, por não perder a essência Desculpa mãe, tive de aprender com cada vivência Porque foi na rua que eu achei o que em casa eu tinha ausência Continuo o teu kid, o teu filho, o teu Gonçalo E se puxares pela cabeça, percebes logo do que eu falo Porque mesmo quando tu tá mal, o teu kid não teme Um dia a folha negra vai levantar a fé Lembrou-te quando dizias, nunca desistas Me empenho ao caminho da felicidade, a vida vai-te dando pistas Quando a vida me desencaminha, a tua raça que eu ponho Porque eu não tô atrás dessa má vida, mas sim, atrás do sonho Atrás de cabeça erguida, sem saber o que aí vem Não caias nas más línguas, conheces melhor do que ninguém Nunca fui de ação pecar, por pecar não convém Mas pecar é ser o próprio, então desculpa mãe Desculpa mãe, pelas lágrimas escorridas Desculpa mãe, pelas más línguas ouvidas Desculpa mãe, pelas ausências sentidas Mas eu prometo orgulhar-te Palavras prometidas Palavras prometidas Palavras prometidas